Olá pessoal, estamos de volta com o nosso minicurso de Rubem Reios para iniciantes, quarta temporada. Muito bem, lembre-se do nosso site videordeti.com.br, um site dedicado a quem está iniciando a hora de TI. Esse site está atrelado a um canal no YouTube e se você puder assinar o canal, você vai estar contribuindo com esse projeto. Muito bem, aqui na aula 46 nós vamos falar sobre Ajax. Ajax, se você ainda não conhece, eu acredito que você já conheça, muita gente me pediu para falar sobre esse assunto há bastante tempo, e agora chegou o momento de a gente comentar sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Bom, Ajax, o que é? Se você ainda não conhece, tem uma descrição aqui no Wikipedia que diz o seguinte, Ajax é o acrônimo de Assíncrono JavaScript XML, que é JavaScript Assíncrono XML, que é um uso metodológico de tecnologias como JavaScript e XML, providas por navegadores para tornar páginas web mais interativas com o usuário. Ou seja, você vai utilizar, Ajax nada mais é do que utilizar JavaScript e em alguns momentos XML, para deixar a página web mais interativa, mais rica, tá certo? O que é uma página mais interativa, mais rica, é aquela página que não faz o reload completo da página, não demora, né? Ela geralmente renderiza só uma parte da página e com isso fica mais agradável de se usar, tá certo? E a gente vai fazer esses testes hoje aqui no nosso projetinho Rubion Rails, beleza? Então, provavelmente você já sabia disso, mas vale ressaltar, né? Então, o carro-chefe dessa brincadeira toda é o JavaScript, ele é quem permite você fazer toda essa brincadeira. Por quê? Porque o JavaScript é a única linguagem de programação que está disponível em todos os browsers por padrão, tá? Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, todos eles vêm com o JavaScript embutido, tá certo? E é por isso que muitas pessoas dizem que o JavaScript é a linguagem do futuro, que você deve aprender, porque é a linguagem que está nos browsers. Então, você faz o que quiser com a página que está sendo mostrada no momento, tá certo? Então, o que é que acontece? Além do JavaScript, tem outro camarada aqui muito conhecido, que é o jQuery. O jQuery é uma biblioteca que permite que você trabalhe com o JavaScript de uma forma mais fácil, tá certo? Ela é tão importante, e se destacou tanto, que o jQuery vem por padrão já instalado em todos os projetos que você inicia no Ruby on Rails hoje em dia. Então, se a gente olhar aqui o nosso projetinho, olha lá, app, assets, JavaScript, application, veja que ele tem por padrão o required aqui do jQuery, do jQuery.js, que depois eu vou comentar. E esses dois camaradas aqui vão fazer a instalação e deixar disponível o jQuery na sua aplicação. Para a gente ter certeza que o jQuery está funcionando, eu vou fazer uma firula aqui. Eu vou levantar primeiro aqui o nosso servidor. O iOS S, beleza, está levantando. E aqui no browser, vamos pegar aqui, localhost, users, ok, cadastro um bocado de usuário, vamos ver aqui. E aí, aqui em novo usuário, o que é que eu vou fazer? Vamos aqui em users, new, novo usuário aqui, né? Eu vou criar aqui uma div com uma classe message. E dentro dela eu vou botar um h1, nome test, ok? Vou rodar aqui, está lá, nome test. Vamos botar uma corzinha nisso, né? Style, vou colocar um color verdinho claro aqui. Beleza? Está lá, verdinho claro. Então, veja, tendo isso aqui, o que é que eu posso fazer? O botão direito aqui em inspecionar e clicar em console, né? Ou simplesmente Ctrl Shift C, me permite trabalhar nessa página, na página que eu estiver, né? Com o jQuery ou JavaScript, ok? Como aqui nessa página eu tenho uma div com a classe message, eu posso pegar isso aqui para trabalhar com jQuery. Como? Através do seletor padrão aqui, que é o dollar, né? Então, eu coloco aqui, eu quero a classe message. Vou pegar ela completa. Olha o que é que ele me retorna. É aquela div com style e tudo mais, inclusive com o h1 dentro dela. Está certo? E se eu quiser pegar só o h1, né? Que seria, no caso, só essa parte aqui interna. É simples, você também pede aqui o message, só que você pede para pegar o elemento interno h1. Então, ele traz lá o teste. Está certo? E com isso, eu consigo fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso mandar apagar esse... Se eu peguei aqui teste, né? Que é aquele conteúdo, eu posso mandar apagar. Mando remover aqui. Ele removeu lá. Ou posso adicionar de novo, né? Vou botar o html lá dentro, que é... Deixa eu copiar aqui. Que é esse html aqui. Posso até mudar aqui. Ficou faltando o quê? Ah, botei h1 aqui, né? Esqueci. Então, dentro de message, eu vou colocar esse html. Está lá o reload. Então, eu posso remover ou posso adicionar, como a gente fez agora. Está certo? O que foi que eu esqueci aqui? Ah, vou entrar. Pronto. Então, a gente viu que a gente pode brincar. Pode fazer muita coisa aí, está certo? Por exemplo, se eu quiser colocar o nome aqui dentro. Ao invés de eu digitar, como a gente está acostumado a fazer, eu quero colocar via programação. Como é o nome desse componente? A gente está olhando aqui, ó. É o id username. O id dele é username. Então, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Selecione o id username. E o valor dele passará a ser Jackson Pierce. Opa, foi que eu errei. Username. Ah, dois pontos aqui, né? Ponto e vírgula, né? Está lá. O Jackson Pierce ficou lá interno, tá? Esse outro aqui, provavelmente, é o user email, né? Está lá, o user email, o id dele. Aí você faz a mesma coisa, né? Você vai mudar aqui para user email. Está lá, coloquei. Então, veja aqui. Via programação, via JavaScript, via jQuery, eu consigo fazer qualquer coisa na página aqui. Mudar a cor, preencher, tirar, apagar uma coisa, colocar em outro lugar. Tudo via JavaScript e via jQuery, está certo? Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entender como é que isso funciona no Rubion Reis. Está certo? Então, vamos voltar aqui para o slide. Bom, como é que o Reis funciona com o Ajax? A gente tem a documentação oficial, claro, que vale ressaltar, vocês devem ler, sim, sempre, para entender melhor. Essa explicação que eu vou dar é só para você ter o entendimento geral, para conseguir, quando pegar esse documento, facilitar a leitura para você e já ter os conceitos iniciais. Está certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vou fechar isso aqui. No Reis, mais Ajax, existe uma coisa que eu chamo aqui de ciclo do Rubion Reis. Esse ciclo aqui, eu que estou inventando esse nome aqui. Mas, antes de mais nada, esse ciclo não é o ciclo que o pessoal trabalha, até fala bastante que são as web services, são as APIs, que é aquela que você solicita alguma coisa ao browser e ele, ao servidor, melhor dizendo, e ele vai lhe devolver um JSON, etc e tal. Não. Eu estou falando aqui do ciclo interno do Rubion Reis para tratar uma chamada Ajax nativa, tudo Rubion Reis, tá? Ele mesmo respondendo a ele mesmo e pronto. Como é que funciona isso? Desculpem. Funciona assim. Você vai estar no browser, tá? Então, vamos voltar aqui. Você vai estar no browser, como eu estou aqui. Você, quando estiver no browser, vai dar uma ação, né? Seja, por exemplo, clicando no botão Criar Usuário. Quando você der essa ação, isso vai lhe levar a um controller, né? Nesse caso aqui, vai me levar ao controller Usuário lá no método Create, né? Se vocês estão lembrados. Lá no método Create, ele vai identificar, ele tem que identificar que essa chamada foi uma chamada JavaScript, uma chamada Ajax. E se ele identificar que foi uma chamada Ajax, ele vai tomar uma decisão de renderizar um JavaScript, ele vai ver já já isso, e retornar ao browser, tá? O mais legal disso tudo é quando você faz isso, a página, ela não dá um reload. Ela vai lá no controller e volta sem mexer na página, né? Sem dar um reload na página, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, antes eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Se eu pegar isso aqui, no jeito que tá, né? Deixa, inclusive, eu tirar esse reload que tá verde aí, tá? Vou tirar ele daqui. Vamos dar um... Tá aqui. Então, se eu pegar aqui e botar... Aluno... E clicar em Criar, ele fez normal como tem que ser feito. Cadastrou o usuário, mostrou cadastrado com sucesso, né? E se eu olhar aqui no meu output, no prompt, olha que interessante. Na hora que eu cliquei no botão Criar usuário, ele estartou um post para bar users, que é a nossa rota, e isso tornou-se um processamento no controller usuário, né? User controller, lá no método create, como HTML. Essa chamada foi feita como HTML, não como Ajax, não como Javascript. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ativar com que esse botão, é fazer com que esse botão, quando clicado, dispare uma mensagem Javascript, uma mensagem Ajax para o nosso controller, e não um HTML. Por quê? Aí a gente tem que entender isso aqui, ó. Veja, ele disparou, voltando aqui, ele disparou uma chamada para o user controller, método create, né? Aí a gente vai lá. User controller... Opa, user controller... Cadê? User controller, método create. Ele chegou aqui, tá? Como foi uma chamada no estilo HTML, o que é que ele está fazendo? Ele cria um novo usuário, e quando salvar esse usuário, ele vai responder a um formato. Que formato foi esse que chegou? Foi o formato HTML. Então, ele faz isso aqui, que é mostrar aquela mensagem cadastrada com sucesso lá no show. Tá certo? Agora, se a chamada tivesse sido do tipo JSON, ele faria o que está aqui nessa linha, que era renderizar o show e mostrar esse status created com o usuário lá no location. Tá certo? Mas, no nosso caso, não é um nem outro. A gente vai pedir uma chamada Ajax, uma chamada JavaScript. E aí, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é a gente ativar aqui o formato JavaScript, que não tem. Dando certo ou dando errado, eu vou chamar... Eu vou fazer a chamada... Ou melhor, eu vou responder a chamada JavaScript. JavaScript, tá? Agora, lembre-se, a chamada não está chegando aqui... Não está chegando aqui como JavaScript, está chegando como HTML. Então, ela nunca vai chegar aqui, né? Ela vai fazer sempre essa opção aqui, que é a primeira. Ok? Como é que eu faço para ativar essa chamada JavaScript? É simples. É só a gente vir aqui no nosso formulário. O formulário está aqui em underline form, né? Está aqui o formulário. E... Vamos voltar aqui para o nosso slide. E usar um camarada chamado Remote True. Esse Remote True é o que faz a mágica, né? Ele está disponível para vários helpers aí do Rails. Dentre eles, o form for. Então, eu vou colocar aqui, ó... O... Como é? Remote True, né? Remote True. Quando eu faço isso, só por fazer isso, Esse formulário, onde eu preencho o nome e o e-mail do camarada e clico no botão Submit, ele vai ser enviado de forma remota. Ou seja, no formato JavaScript, tá? Então, vamos dar uma olhada agora. Eu vou voltar aqui. Dar um reload aqui. Aula 46. Veja, eu vou clicar aqui em Create User. A princípio, parece que não aconteceu nada. Mas, se a gente olhar aqui no nosso prompt, olha o que aconteceu. Deu um erro, né? E quando ele startou o post, que foi quando eu cliquei no botão, ele processou UserController, método Create, só que como JavaScript, não mais como HTML. Ou seja, chegou lá no meu... no meu controller, cadê ele? Método Create. Ele identificou que foi JavaScript, então ele tentou fazer o que está aqui. Só que não tem nada por enquanto, né? Então, olha o que é que ele disse aqui, ó. Quando ele tentou fazer, ele deu um erro e disse o seguinte, ó. Estou necessitando de um template. Não é? Eu não sei se ele diz em algum lugar aqui, pelo menos eu não estou vendo agora. Eu estou precisando de um template lá na View Users Create, né? Então, você vai criar, simplesmente, esse template que ele está necessitando. Que template é esse? Pronto. Vamos criar ele agora. Ora, se ele chegou aqui, como JavaScript, como chamada JavaScript, está tentando resolver e responder a esse formato que foi pedido, o padrão dele é ir lá na View, ou seja, View Users, é por isso que ele coloca o User lá na frente, e renderizar um arquivo com o formato JSRB, com o mesmo nome do método. Então, create.js.rb. Quando eu crio esse arquivo aqui dentro de Users, eu estou dizendo a ele que ele vai chegar aqui, né? E aqui, eu vou até colocar assim, ó. Ele vai procurar a Views, né? Users barra create.js.rb. Ele vai procurar esse arquivo, tá certo? dando certo ou dando errado, ele vai procurar esse arquivo, ok? Por quê? É a padronização. Chegou aqui, é para responder no formato JavaScript, então, procure dentro da View, que foi chamada, no caso aqui, Users, né? Esse arquivo create, um arquivo com o mesmo nome do método, .js.rb. Então, está aqui o arquivo. Agora, não vai dar mais erro, né? Deu esse erro aqui, vamos voltar aqui, ó. Deu esse erro aqui, esse erro não vai mais acontecer. Então, vamos ver aqui o que acontece. Eu vou clicar de novo, não aconteceu nada, e vamos ver aqui embaixo dos panos o que aconteceu. Ó, ele startou de novo, foi lá no create.js, fez tudo direitinho, completou, renderizou quem? Users create.js.rb. Conseguiu fazer. Agora, não tem nada lá ainda, né? Como não tem nada, não aconteceu nada. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Nesse arquivo create.js, é o que você quer que seja feito através de JavaScript ou de jQuery, lá na sua página que está sendo exibida. Então, a página que está sendo exibida é a página de novo usuário. O que é que eu quero que aconteça? Na hora que eu clicar aqui, em create user, ele vai lá, cria o usuário, o servidor, e quando voltar, eu quero que mostre uma mensagem aqui, criada com sucesso, e essa mensagem depois vai sumir. Tá certo? Como é que eu faço isso? Simples. Ora, se é aqui o local que eu vou trabalhar com JavaScript, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, é bem, eu estou fazendo bem na mão grossa aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, eu vou pegar lá, a mesma coisa, a message, e vou botar um HTML, HTML, já já, dá uma melhoradinha aqui, um HTML, que vai ser o quê? vai ser o H1, cadastrado com sucesso. Ok? E aqui tem o barra H1. Beleza? Então, veja, ele vai bater no controller, o controller vai procurar esse arquivo, esse arquivo é esse, que vai mostrar cadastrado com sucesso. Ok? Vamos ver se dá certo agora. Cliquei, cadastrado com sucesso. Eu estou na mesma página, ele não renderizou outra página, a gente está na mesma página, e foi beleza. Só está faltando agora o quê? Depois de um tempinho, essa mensagem sumir, né? Para esperar um tempo e fazer alguma ação, a gente utiliza o setTimeout, eu coloquei aqui para pegar a pesca. O setTimeout é o camarada que espera um pouquinho e faz alguma coisa no JavaScript. Como é que ele funciona? SetTimeout, e depois aqui você coloca o que você quer, né? Então, 3 mil aqui é 3 segundos, eu vou botar aqui 5 segundos, só para demorar um pouco mais, e vou fazer o quê? Eu vou mandar remover, como a gente já tinha feito aqui, eu vou pegar isso aqui e vou dar um remove. Na verdade, eu vou pegar o H1 que está dentro do message, como a gente viu, e vou dar um remove. Então, ele mostra a mensagem e depois espera 5 segundos e remove essa mensagem, tá? Então, vamos fazer esse teste. Vamos dar um reload aqui, começando tudo do zero, colocou aqui, beleza? Quando criou, cadastrando com sucesso, vai esperar 5 segundos e vai, pum, apagar. Beleza? Então, está funcionando o que a gente está querendo. Beleza? Agora, e se a pessoa não preencher os dois aqui e der um erro? Porque a gente viu que no nosso caso tem que preencher os dois. Se o cara não preencher, clicar em create user, está dizendo que cadastrou com sucesso. Isso está errado, né? Então, para corrigir isso, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou, aqui no nosso formulário, vou desabilitar o Ajax, só para a gente ver uma coisa. Quando está normal, sem Ajax, na hora que eu preencho uma coisa só e mando criar, ele diz aqui, um erro. O e-mail não pode ficar em branco, né? Aí eu vou analisar aqui o formulário e ele pergunta, se tiver algum erro, ele mostra quantos erros tem, está vendo? Mostra quantos erros tem e mostra as mensagens aqui. Ora, então eu posso fazer o seguinte, na hora que cair no controle aqui e procurar esse arquivo, eu posso verificar se tem algum erro, se tiver algum erro, mostre a mensagem de erro. Se não tiver, mostre cadastrado com sucesso. Ok? E aí, o que a gente faz? Bom, então eu vou testar isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma variável aqui, chamada quantidade de erro. Ok? E vou colocar, olha que legal, código Ruby aqui. Por quê? Porque, lembra que o AssetPipeline permite eu usar código Ruby dentro do JavaScript e etc. Como aqui tem JS, ERB, eu posso usar JavaScript e Ruby. Está certo? E essa variável user está disponível aqui também. Por quê? Porque ela veio lá do controller. Assim como a gente trabalha na viva, a gente pode trabalhar aqui dentro com ela. Então, eu vou guardar a quantidade de erros aqui dentro. está certo? E guardando a quantidade de erros aqui dentro, eu posso fazer agora o que eu queria. É só fazer um teste. Se a quantidade de erros for maior do que zero, então é porque deu erro, né? Vamos abrir aqui. Dar um else aqui. É porque deu erro. Então, essa mensagem aqui, ao invés de cadastrar com sucesso, vai ser ocorreu um erro. Agora, se deu tudo certo, ele vai cadastrar com sucesso, mostrar cadastrado com sucesso, independente da mensagem que apareça, ele vai esperar cinco segundos e vai remover. então, melhor, vamos ativar novamente aqui o cadê? É isso mesmo. O remote true e vamos ver como é que isso fica. Vamos dar um novo aqui. Não. Vamos pegar um novo aqui. Opa. Viaja a gente, né? É, cadastrou. Melhor. não vou colocar, é para dar um erro, então ele vai mostrar a mensagem com erro, né? Ocorreu um erro, depois de cinco segundos ele vai lá e pimba, apagou. E se cadastrou com sucesso, ele cadastrou com sucesso e depois de cinco segundos também vai apagar. Agora, é legal que depois que mostra a mensagem ele também apaga o que está aqui para você cadastrar um novo, né? Então, o que é que a gente faz? É simples, você chega aqui, na hora que mostrar cadastrado com sucesso, a gente vai pegar aquele elemento, como é o nome do elemento? É user name, né? Deixa eu ver aqui. É, o id é user name e o outro é user email, não é? Então, a gente vai colocar aqui o id, opa, o id user name ponto. O valor dele passará sem branco e a mesma coisa para o email, né? ok? Beleza, quando a gente fizer isso, o que é que vai ocorrer? Cadastrou com sucesso, veja que ele já apagou o que tinha aqui na hora que mostrou a mensagem. Ok? Então, é óbvio, gente, que isso aqui é um angambe, né? É você trabalhar assim, na unha mesmo, tá? Não é um angambe, mas assim, você trabalha na unha, fica bem mais difícil de você estar mantendo uma coisa grande. Agora, para projetos pequenos, aqui resolve tranquilamente, né? Você consegue utilizar bem legal isso. Quando for um projeto grande, aí, obviamente, a gente aconselha a trabalhar com framework, porque aí você tem que controlar muitas variáveis ao mesmo tempo, etc e tal, tá? O que vocês podem tentar fazer aqui que eu não fiz é o quê? tentar mostrar a mensagem como ocorrer um erro vermelho, né? Trocar a cor. Aí vocês tentam fazer isso só através de jQuery, vocês conseguem mudar o CSS também. Beleza? Bom, acho que era isso. O ciclo do Ajax é esse, né? Sai do browser, passa no controller, encontra um formato JS aqui que vai levar a um arquivo do mesmo nome do método, né? E aqui é onde você coloca o que você quer. Ok? Então é isso. Vamos voltar pra cá. Mais uma aula sobre uma novidade que não temos falado ainda do Ajax, né? Completa. E é isso. Já já a gente tá voltando com mais um assunto. Desde já agradeço todos vocês aí que têm mandado e-mail, têm compartilhado também suas experiências comigo. Isso é muito legal. E se puder, dá um like aí no vídeo. Já já a gente tá voltando e mais uma vez obrigado. Até mais.